Olha, tem esse conjunto de R$48,00, ele tá bem lindo, tem o vestido também, tem assim a saia que ela vem separada, a saia é R$48,00, tem crópede, a jaqueta, tem crópede com manga longa e recorta, assim tá bem diferente, aí os crópedes a partir de quanto? R$30,00, bem linda, tem calça pantalona, esse modelo ficou bonito também, short com o cintinho, e a saia com o bolso que já tá bem na moda, calça, short, o short é quanto? R$48,00 também, tem outros modelos, tem body, e aqui é a marca dela. Pode mostrar o contato? Pode mostrar, a gente aqui é o WhatsApp, e eles ficam próximos ao posto sulanco. Obrigada. Sim, mas também. A gente, eles vende no atacado, faz entrega, aí tem desconto, né, a espécie de atacado? Sim, a partir de seis peças. Olha só aquele modelo ali que eu não mostrei, ele tá bem lindo também, de crópede, com amarração atrás, aí faz expulsão. Olha gente, tá bem lindo aqui na Feira do Artesanato, tem bastante decoração do São João. Vários barraquinhos, hein, ó, bandeira. Olha gente, essas havaianas, tá de R$15,00, ó. Já é o preço de atacado, né? 14 atacado. Atacado fica R$14,00, ó. A partir de seis pares. A partir de seis pares. Tem várias cores, tem assim com o namo bordado na lateral. Olha, tem ela brilhante no salgado. Bem linda. Tem Instagram, ó. Tem Instagram, ó. Eles ficam aqui perto da Brasilita, em frente a essas lojas ali, ó. Tá a quanto, moça? Olha gente, nem tem reais, ó. Tem assim com três. Acho que vai dar direitos autorais. Tem o lixeirinho, ó. O lixeiro, vinte também, ó. Tem o lixo de botar bucha, o lixo da pia, ó. Tem escorredor de prato. R$5,00, ó. E ali tem variedade de bacias, ó. Tem vários tamanhos, ó. Aí tem os kits de café, açúcar e farinha. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Aqui, ó. Não é três por dez. Quinze. Quinze. Quinze, três por dez, aqui, ó. Aí tem vários tamanhos. Aí, ele seca aqui na quarta-feira do Paraguai. Só que ele é de 13 reais. Tem vários modelinhos, ó. Tem chapéu de dez reais, de dez reais. Licença, né? Chapéu de dez reais, ó. Tem viseiro. Tem barato. Tem o puxa, puxa. Tem uma olhadinha. Ó, esse aqui, igual tá lindo. Dez reais, ó. Quem quer dar um mais bonito do que o outro? De dez. E as bolsas de quantos? Bolsas de quinze reais no atacado de quatorze reais. Ó, atacado de quatorze e varejo de quinze, ó. Tem o masculino também, ó. Bem lindo. E tem mais assim, ó. Bolsa de quinze, bolsa de quinze reais, ó. Chapéu de dez reais, dez reais. Eles ficam aqui colados na feira do Paraguai. Obrigada. Sentida os portões da Fundac. Aqui é a escola. Ó, gente, tem aqui também de trinta e cinco, ó. Duas peças. Tem assim. Assim. Doze reais. A bolsinha de costas. Aí só vem ela. Tem o porta-mamadeiro. Tem feminino e masculino. E tem o short. O short é quanto? Dezoito. Dezoito reais. Esse é o tamanho oito. Tem várias cores do cordãozinho. Bem lindo. Obrigada. Ó, vinte e cinco. Dezoito, ó. Ó, e tem de brinquedo. Tem vários. Sombrinha tá tendo bastante na feira. Ó, tem copo. Olha quantos. Assim a copa? Quatro por dez. Tem bolo, tem... Aqueles burrinhos, ó. Obrigada, ó. Ó, tem a vaiana. Tem relógio, ó. Tá? Quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco. É, eu tava batendo vinte e cinco. Batendo vinte e cinco, né? Obrigada. Vinte e cinco. É quanto, moço? Vinte e cinco. Vinte e cinco. E eles são a prova d'água. Aí assim também é vinte e cinco ou é qualquer um é vinte e cinco? Qualquer um é vinte e cinco. Tem masculino também. E eles são a prova d'água. Tem vários modelos. Tem com pulseira. Tem eles aqui, que é, cheio digital. Ó, tem esses menores assim, ó. Tem assim com a alça de couro. Ó, gente, ele não tem cartão, mas ele chega ali, ó. Próxima feira do Importante, na descida. Ó, pano de prato. Ó, gente, é vinte reais, ó. E tem de três por dez. Ó, como eles tão bem feitos. Tão bem lindos, ó. Licença, viu, moço? Tem um borbolete, ó. Esse daqui é de dez. Ó, esses que são de dez. E esses que são pintados e com cruxê, que é de vinte. Obrigada, viu, moço? Uma garrafa. Tem sandália. Licença, tá? Quanto? Trinta reais, ó. E a bota? Sessenta. A bota é sessenta. E as sandálias são trinta. Obrigada. Tem cueca. Tá, quanto? Não sei. Três por dez, então. Minha tela vestida aqui no manequim. Obrigada. E lembrando que semana que vem, jeitá-feira, vai ser da quarta pra quinta. Ao invés da quinta pra sexta, começa na quarta tardinha. E na quinta-feira, vai ter quatro horas da manhã. Só não sei dizer como é que vai ter, se vai todo mundo montar ou não. Porque, às vezes, tem gente que viaja, né? Mas que vai ter feira, vai. Ó, gente, pra quem tá precisando de quinta capilão. Dezesseis cem reais. Já é preço de atacado, né? Já é preço de atacado. Já é preço de atacado, jeitá. Não fala se já tá com a quinta, como tem de dez quinta, já tá passando. Pronto, aí a partir de dez quinta, ela ainda diminuiu o preço, ó. Tem várias vagâncias. Tem assim de maçã, tem de alho. Ó. Tem pós-progressiva. É dezesseis. E tem assim, ó. Vem de separado, ó. Essa é de alho. Tem esse, ó. Esse aqui, tem assim, fica de quanto? Trinta e cinco, gente. Vem o condicionador, a máscara e o shampoo, né? E vem quatro produtos, gente. Esse é bom. Tem assim também, ó. Óleo de resino, vinte e cinco. Vem o shampoo, o condicionador e a máscara. Aí ela solta assim, ó. Não sei, é hidratação. Oito reais. Oito reais, gente. Aí tem pra cabelo cacheado também, ó. Aí tem esse aqui de quiabo. Quiabo com babosa. Esse aqui é bom. Aí tem canela de veio pra quem quer pra revender, ó. Aí tem esse aqui que é de reparador de fragança. Ó, gente, reparador. Esse fica quanto? De doze. De doze reais, ó. Tem canhaco, no, malbec. Olha que bom. Esse aqui é canhaco, ó. Aí tem o malbec. Bem bom esse daqui. Tem gel também de dona, sempre de carneiro. E tem aqui ali as pomadinhas também, de doutorzinho. Ali é hidratante, é? Ó, tem hidratante também. Esse é sabonetinho, mano. Esse é um. Fica de quanto esses? Pacote com dois é trinta e oito. Ó, pacote com dois é trinta e oito. Tem assim, ó. Cinco reais. Cinco esse é? Cinco reais. Então quem tiver precisando ele, fica bem na descida do lustre, né, aqui, ó. A senhora tem cartãozinho de contato? Ela tem cartão de contato. Eu vou passar, caso vocês precisem. Ó, gente, é Neide Cosméticos. Ó, ele tem um banco também na quadra de rua 35, né, na Fundac. Ah, ela veio pra cá. Então é na descida do lustre, aqui na feira do Paraguai. E aqui é o WhatsApp, ó. Qualquer coisa entra em contato aqui. Ó, eles mandam pra fora também. Por excursão. Caso vocês precisem conhecer a excursão, é só falar. Ó, gente, esses conjuntinhos tá de sessenta reais. Esse rosa, como tá bem lindo. Tem vestido e tem conjunto, ó. Ele é esteiro tricô. Esteiro não, é um tricô. Tem assim com fenda, ó. E eles são forrados por baixo. Tem um ponto mais grosso. Ó, o top já conta com outra peça também. Fica bem bonito, ó. Olha a água, olha a água. É que quando eu posto meu celular, aí a imagem fica ruim. Mas dá pra vocês verem. Tem crópede também. Tem só a saia assim, que dá pra usar com biquíni na praia. Bem lindo. Olha a água, olha a água. Ó, gente, e tem as blusas assim também, que fica de vinte e cinco reais, ó. Olha. Tem ele com manguinha também, que ela vai mostrar agora. E tem o short masculino, mas o masculino lá fica quanto, o short? De vinte e cinco. Vinte e cinco. E tem ele com manguinha também, ó. Olha aí. Não, só tem um short. Olha, e vem com a saia. Esse também é o mesmo valor, né? Sessenta reais. Sessenta reais, ó. Tá bem lindo. E aqui é as informações de contato dela. Avenida Laranja Rua 3. Banco de Esquina. O cara é rosto. É banco 30... 36. Pronto. 36. Olha a água, olha a água. Olha a água, olha a água.